O Alisson tem informações, boletim da Dengue pra gente, vamos atualizando cada vez mais complicado. Você trabalha com o Emerson Menini, né meu querido? Boa tarde de novo. Exatamente, Tony, boa tarde novamente pra você, quem tá chegando no Voz do Litoral agora. Nesta terça-feira, a Secretaria Estadual de Saúde atualizou mais um boletim epidemiológico da Dengue. O 36º Informe apontou que o Paraná tem o total de 359.431 casos, sendo 27.627 novos casos de Dengue. Então os números só vão aumentando. E agora a gente atualiza pra você aí de casa a situação aqui do nosso litoral e também da capital Curitiba. Acompanhe aí na tela aí, vai aparecer. Começando pela cidade de Antonina, lá são 41 novos casos, 2.445 no total e 3 óbitos. Em Guaraqueçaba, até o momento, tivemos apenas 3 casos de Dengue. Em Guaratuba, são 658 novos casos, 6.141 no total e nenhum óbito confirmado neste boletim. Em Matinho, são 105 novos casos, 1.760 no total e nenhum óbito. Morrete, são 45 novos casos, 664 no total e nenhum óbito. Aqui em Paranaguá, são 222 novos casos, 2.725 no total e também nenhum óbito. Em Pontal do Paraná, 50 novos casos, 229 no total e também nenhum óbito. Contabilizando todas as cidades do nosso litoral, são 1.121 novos casos, 13.967 no total e 3 óbitos, todos eles registrados na cidade de Antonina. Em Curitiba, são 739 novos casos, 7.059 no total e 2 óbitos. E no estado do Paraná, são 27.627 novos casos, 359.431 no total e 277 óbitos. Esses números atualizados, de acordo com o último boletim da Dengue, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. Eu volto com você, Tony. Muito obrigado, Alisson. Estou recebendo informações aqui da Diana também, que nesse boletim foi atualizado aí as primeiras também duas mortes na capital do estado, né, Alisson? Por questões aí da Dengue. A gente fica muito preocupado com tudo que está acontecendo. Tá bom, meu querido? Deus abençoe vocês aí. Bom trabalho.